Música Remédio para o tratamento de pacientes com hemofilia será oferecido pelo SUS. Mais 10 hospitais vão ser incluídos em programa que agiliza os atendimentos de urgência e emergência no país. E veja também, produção industrial cresce em janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Superação da extrema pobreza. Governo apresenta resultados do Brasil sem miséria a representantes da sociedade. Nós vamos continuar trabalhando e lutando para a universalização dos serviços de saúde, de educação, de assistência. Produção nacional de grãos deve ultrapassar 183 milhões de toneladas este ano. A soja é o grande destaque da safra. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir desse mês, o Brasil deve atingir a marca de 22 milhões de pessoas fora da extrema pobreza. Um balanço do Plano Brasil sem miséria e os desafios até 2014 foram apresentados hoje. Marta tem 44 anos. Hoje, ela é conselheira tutelar no Distrito Federal. Quem a vê não imagina as dificuldades que passou junto com o marido e os filhos. Durante oito anos, ela recebeu o benefício do Bolsa Família, dinheiro que a ajudou a mudar de vida. Esses benefícios sociais me ajudaram no sentido de quê? De até voltar a estudar. Foi em 2003... Em 2004, concluí o meu ensino médio. Eu olho e vejo que todos aqueles cursos que o governo oferecia e oferece, sempre eu estava lá. Então, o estudo, toda essa somatória de conhecimento que eu fui tomando posse aos poucos, fui colecionando ao longo do tempo, hoje me serve como experiência. E a partir desse mês, 2 milhões e meio de brasileiros que ainda vivem com uma renda mensal de menos de 70 reais vão deixar a pobreza extrema. Para 2013, a iniciativa conta com um investimento de quase 774 milhões de reais. Para apresentar o que tem sido feito e quais os desafios para acabar com a miséria no país, foi realizado nesta quinta-feira um encontro entre governo e sociedade. De acordo com o ministro Gilberto Carvalho, um momento também para ouvir críticas e sugestões. Tendo outros olhares, podendo ouvir outros pontos de vista e recebendo outras informações, podemos assim ir aperfeiçoando cada vez mais os nossos programas, porque é disso que se trata. O nosso objetivo muito claro é o objetivo de fazer o melhor pelo povo brasileiro. Na reunião, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, detalhou as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Ela também falou dos desafios, como identificar aqueles que ainda estão na miséria. A estimativa é de que 700 mil famílias ainda não foram identificadas. A meta é de que até 2014, essas pessoas tenham acesso às políticas públicas. A ministra deixou claro que para o governo, acabar com a pobreza extrema é só o primeiro passo. Nós vamos continuar trabalhando e lutando para a universalização dos serviços de saúde, de educação, de assistência, de assistência técnica, assistência social, mas esse serviço precisa chegar primeiro em quem mais precisa. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Antônio Lucas, disse que levar a informação a quem tem direito ao benefício é um grande desafio. E ele também afirmou que ter um espaço para trazer as preocupações e sugestões à sociedade é fundamental. Eu acho que a iniciativa é importante por isso, dar oportunidade para nós trazer algumas demandas que ainda não estão incluídas. Essa é uma política importante, combater a pobreza no Brasil, combater a miséria. A gente precisa ouvir a sociedade. Sem ouvir a sociedade, eu acho que a gente não vai ter muito sucesso. E uma estratégia para ajudar a superar a extrema pobreza no campo é o atendimento de agricultores familiares com renda de até R$ 70,00 por pessoa. Dona Maria dos Remédios chegou cedo ao escritório da Emater em Brasília. Veio fazer o cadastramento para ser incluída em um programa federal de benefícios no campo. Para aplicar, para aumentar a minha renda. No Distrito Federal, 550 famílias que vivem em situação de pobreza na área rural vão ser beneficiadas. E em todo o país serão 8 milhões de pessoas. Para ter acesso ao programa, é preciso morar em área rural, ter renda abaixo de R$ 70,00 por pessoa e ser beneficiário do Bolsa Família. Com documentos e informações, depois do cadastro, Dona Maria ficou sabendo que a família dela, de nove pessoas, se encaixa no perfil do programa. Por enquanto, o trabalho da Emater é de seleção das famílias. Depois, vai ser a hora de vir para o campo, fazer o levantamento das necessidades e definir o que vai ser a produção. Se será de criação de animais ou de algum tipo de plantio. Na chácara de seis hectares da Dona Maria, tudo já foi definido. Na conversa com o técnico, ela decidiu que, em primeiro lugar, vai melhorar as instalações do galinheiro. Com o cadastro que fez, ela vai ter direito a receber um total de R$ 2.400,00 em três parcelas até dois anos. Os técnicos da Emater vão fazer o projeto. O objetivo final é que essa família comece a produzir alguma renda própria para que não dependa mais tanto do auxílio do governo. Em seguida, é feito um projeto, ou seja, criação de aves, hortaliças, o que eles determinarem, desde que esteja dentro de uma realidade que nós constatamos que é possível. Além do galinheiro, poderá ainda comprar mais aves. E cada passo do processo vai ser acompanhado. A gente vai estar acompanhando de perto todas as famílias que vão estar sendo assistidas por esse projeto. E não é só isso. Dona Maria pretende aumentar a área de plantio de árvores frutíferas, como laranja, goiaba, acerola. Ou seja, no futuro, além de vender ovos e frangos, vai trabalhar também para colocar frutas no mercado e aumentar a renda da família. Ter vontade, coragem, que isso eu tenho. O Ministério da Saúde vai começar a oferecer de graça o medicamento Fator 8 para o tratamento da hemofilia. O prazo para que o remédio esteja no Sistema Único de Saúde é de 180 dias. Hoje, o SUS atende cerca de 10 mil pacientes com hemofilia. Para agilizar os atendimentos de urgência e emergência no país, reduzindo filas e o tempo de espera, mais 10 hospitais vão ser incluídos no programa SOS Emergências. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Saúde e traz para a gente os detalhes desse anúncio feito hoje. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Renata, esses hospitais, cada um desses hospitais vai receber 6 milhões e 600 mil reais este ano. Todos eles são referências nas suas regiões, têm prontos-socorros e realizam um grande número de atendimentos ambulatoriais e também de internações. Ana Augusta Coutinho é coordenadora nacional do programa SOS Emergências e é ela que conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias sobre este assunto. Coordenadora, de que forma esses hospitais vão empregar esses recursos? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Esses recursos, eles são utilizados pelo hospital, 3 milhões eles são para reforma e adquisição de equipamentos. E 3 milhões e 600, eles vão receber 300 mil mensalmente como um incentivo para o custeio do hospital. Ou seja, para melhorar a estrutura, compras de equipamento, medicamentos e outros insumos e materiais que possam qualificar e melhorar a atenção nas emergências. Quais são as outras ações incentivadas pelo programa SOS Emergências? O programa, ele é uma ação estratégica do Ministério da Saúde em conjunto com os municípios e com os gestores municipais e estaduais. E ele tem por objetivo qualificar e melhorar a oferta da assistência nesses grandes hospitais. Então, todos os hospitais, eles possuem um profissional do Ministério da Saúde que ajuda na qualificação da atenção. Para isso, então, a gente incentiva a implantação de protocolos assistenciais, a implantação da classificação de risco para que o paciente que tenha maior gravidade seja priorizado no atendimento, que ele tenha a gestão de leitos interna qualificada para que ele possa fazer um movimento do paciente no sentido de agilizar a permanência dele dentro daquela emergência com mais eficácia. Então, para diminuir esse tempo dele lá dentro, também identificar a possibilidade de novos leitos de retaguarda para a emergência, uma vez que é muito importante que esses pacientes tenham um leito hospitalar, ao invés deles ficarem retidos dentro da emergência. Então, o grande objetivo é diminuir essa superlotação que existe hoje nas grandes emergências com essas estratégias. para isso, então, existe também incentivo de pagamento dos leitos de retaguarda para que os municípios e os estados possam contratualizar, buscar parceiros que possam ofertar esse leito de retaguarda. Tá bem, então, obrigado pelas informações. A Ana Augusta Coutinho, coordenadora nacional do programa SOS Emergências, e com a inclusão dessas novas 10 unidades, agora já são 22 os hospitais que fazem parte dessa iniciativa, que é também parte da rede Saúde Toda Hora. A meta até o ano que vem é que os 40 maiores hospitais e prontos-socorros do país também façam parte dessa rede. Renata. Obrigada, Carna Dina, pelas informações ao vivo direto do Ministério da Saúde. E, a partir de agora, as novas unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 Horas, vão ter 18 meses para concluir as obras e outros 90 dias para iniciar o atendimento. Além da mudança nos prazos, os incentivos financeiros para a implantação de novas UPAs também foram ampliados em mais de 50%. Com as novas medidas, a ideia é garantir mais rigor e controle dos recursos públicos destinados às obras das UPAs e também das unidades básicas de saúde. Hoje, a ministra Eleonora Minecute, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deixou uma mensagem para as brasileiras, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, 8 de março. Minhas queridas mulheres, vocês são as protagonistas primeiras desse Brasil que cresce, que desenvolve, que protege todas as mulheres, garantindo os seus direitos. Tenham esperança e acreditem nas políticas públicas do nosso governo. Que o mês de março seja um mês de realizações e que abra portas para uma grande avenida de sucesso na vida de cada uma de vocês. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Cenas do Brasil desta noite vai mostrar as conquistas das mulheres. As mulheres de 100 anos atrás não tinham acesso à política, não tinham acesso à educação e não tinham acesso ao mercado de trabalho, da mesma forma como as mulheres atuais têm. Isso é fato. Eu cuido, assim, de casa, mas só que a necessidade é tanta, né, que se você ficar em casa, o marido já não tem condições melhores, né. Cenas do Brasil, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR. Não perca o Cenas do Brasil, é daqui a pouco, depois do NBR Notícias, às 8h30 da noite. A produção nacional de grãos deve ultrapassar 183 milhões de toneladas este ano. A soja é o grande destaque da safra. Os números foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra 2012-2013 deve chegar a mais de 183 milhões de toneladas, um aumento de 10,5% sobre a safra passada, que foi de 166 milhões de toneladas. A produção de soja foi o grande destaque e registrou crescimento de 23%, um total de 82 milhões de toneladas do grão. O milho também teve bom desempenho e a produção aumentou 5,5%. A área total de plantio de grãos cresceu 4% em relação à safra passada e chegou a 53 milhões de hectares. Já o IBGE estima que a produção nacional de grãos este ano chegue a 183,4 milhões de toneladas. O valor é menor que a previsão da Conab. Para o IBGE, a safra deste ano deve ficar 13% acima da produção de 2012. A área plantada deverá ser 8% maior que a área colhida no ano passado. A produção da indústria nacional cresceu em janeiro deste ano. O aumento registrado foi de 2,5% em relação a dezembro do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado de janeiro interrompeu dois meses seguidos de taxas negativas. Em janeiro deste ano, a produção industrial cresceu 2,5% em relação ao mês de dezembro de 2012. O índice foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Em dezembro, a indústria ficou praticamente estagnada, com alta de 0,2%. Em novembro, o resultado foi de queda de 1,3%. O crescimento da atividade industrial foi puxado principalmente pelo setor de bens de capital, que cresceu 8,2% em janeiro. Entre as atividades, as principais influências positivas foram registradas por veículos automotores, refino de petróleo e produção de álcool. A presidenta Dilma Rousseff está em Caracas, na capital da Venezuela, para acompanhar o velório do presidente Hugo Chávez. O presidente venezuelano morreu na última terça-feira, aos 58 anos, vítima de câncer. Uma cerimônia de despedida está marcada para amanhã, às 10h, no horário local, 11h30 da manhã, no horário de Brasília. De acordo com o governo venezuelano, 33 chefes de Estado confirmaram presença. O IBAMA está apertando o cerco contra o desmatamento ilegal. Em um mês de fiscalização, o volume de madeira apreendida superou tudo o que foi recolhido pelos fiscais em 2012. A Operação Onda Verde começou no início de fevereiro, com ações em Santarém, Anapu, Uruará e Novo Progresso. Já foram apreendidos cerca de 18 mil metros cúbicos de toras ilegais. Essa quantidade é maior do que o que foi apreendido em todo o ano passado, 10.500 metros cúbicos. Essa é a primeira vez que o IBAMA antecipa para fevereiro as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, que costumavam começar em abril com o fim das chuvas. Além do Pará, a operação acontece também no Mato Grosso, Amazonas e em Rondônia. Experiências bem-sucedidas de proteção a unidades de conservação foram tema de um encontro em Brasília esta semana. A repórter Carolina Becker conversa agora com o coordenador do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e tem as informações sobre esse seminário. Carolina, boa noite. Boa noite, Renato. O encontro foi o primeiro seminário das áreas de proteção ambiental do Brasil. Quem tem mais detalhes é Bernardo Brito, ele é coordenador-geral de criação de unidades de conservação do Instituto Chico Mendes. Coordenador, primeiro explica para a gente para que são criadas as áreas de proteção ambiental e dá uns exemplos das áreas de proteção ambiental. Boa noite. Boa noite, boa noite, ouvintes. Bom, as áreas de proteção ambiental, elas são uma categoria de unidade de conservação do nosso sistema brasileiro de unidade de conservação. Ela é criada para a proteção de espécies, proteção de mananciais, ou seja, os nossos rios e também para o ordenamento territorial. Então, às vezes, a gente cria uma área de proteção ambiental para poder estabelecer regras mais claras sobre como que vai ser o uso daquele território, é claro, com foco na proteção do meio ambiente. Quem é responsável pelo gerenciamento dessas unidades de conservação? Bom, as áreas de proteção ambiental, elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Esse encontro que a gente teve durante essa semana, a gente teve a oportunidade de reunir tanto as APAS federais, que hoje são 32, como também as APAS estaduais e as APAS municipais. Quais são os maiores desafios hoje, os maiores problemas encontrados na área e como que foi o seminário? O que teve de resultado? Bom, o maior desafio, de fato, é compatibilizar o desenvolvimento econômico e o uso sustentável dos recursos naturais. As APAS, elas permitem que a gente possa fazer essa equação, fazer um zoneamento das áreas onde vão ser utilizados os recursos e aonde você vai ter o desenvolvimento econômico. Hoje, a gente teve o fechamento do encontro e a gente está procurando estabelecer um documento que possa estabelecer mais claras essas diretrizes para o funcionamento dessa categoria. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Quem quiser saber mais sobre as áreas de proteção ambiental ou quiser saber mais sobre o seminário, pode acessar o site do Instituto Chico Mendes em www.icmbio.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo. Há 100 dias da Copa das Confederações, uma página na internet mostra como está o andamento das obras. E você pode acompanhar. Basta acessar copa2014.gov.br. Duas das seis arenas que vão sediar os jogos já estão em fase de testes. O Mineirão em Belo Horizonte e o Castelão em Fortaleza. As outras quatro estão na fase final das obras. E falando em obras de infraestrutura turística, entrou no ar hoje um sistema para o cidadão fiscalizar de perto os repasses de dinheiro público às obras de turismo. Por meio do sistema, o internauta pode monitorar o valor liberado pelo Ministério do Turismo para uma determinada obra, quanto a empreiteira contratada já recebeu, o percentual executado do projeto e se houve prestação de contas. Absoluta transparência. Eu creio que é a primeira vez que você deixa dados absolutamente à disposição da sociedade como um todo, sem necessidade de senha, o acesso é livre e tem as informações fundamentais para que você acompanhe projeto por projeto em cada um dos estados brasileiros e o que é melhor, em cada um dos municípios brasileiros, você pode acompanhar aquilo que o Ministério do Turismo está concedendo para esses municípios com seus próprios recursos ou com recursos de emendas parlamentares. O sistema vai permitir, por exemplo, a fiscalização dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo ao Jardim Botânico de Brasília. R$ 243 mil foram investidos em calçadas e sinalização. São 2.500 placas de identificação de espécie e outras 100 em inglês e português com informações para o turista. Atualmente, o Ministério administra mais de R$ 7 bilhões em repasses para cerca de 18 mil projetos em 4.430 municípios. Entre as obras de infraestrutura turística, destacam-se centros de informação ao visitante, estradas e saneamento básico. Esses contratos, alguns já se encerraram, outros estão com a obra paralisada e outros ainda não iniciaram a obra porque a Prefeitura deve algum tipo de documento ou alguma explicação para a Caixa Econômica. Mas são 18 mil, é uma capilaridade enorme. O Ministério do Turismo está presente no Brasil inteiro, praticamente em quase todos os municípios, fazendo e realizando obras que são, diria até, uma preparação para os grandes eventos esportivos que nós vamos sediar até 2016. Para acompanhar de perto as obras de infraestrutura turística, basta acessar a página do Ministério do Turismo. Os Ministérios da Cultura, do Esporte e do Trabalho e Emprego também vão participar do programa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, para você uma boa noite e a gente se vê amanhã, até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.